Se você aí adora uma saia midi, acha lindo aqueles looks com a saia um pouco abaixo do tornozelo, aquele look mais feminino, mas não sabe como criar com as peças que você tem em casa, você precisa conferir esse vídeo. Oi gente, look da Jazz no ar e o look da Jazz de hoje é usando a saia midi. Esse item aí que muita mulher acha lindo, quer testar, mas não sabe como usar com as peças que tem em casa e eu já te aviso que é mais fácil do que você pensa. Então, se você é novo por aqui e caiu de paraquedas nesse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra receber notificação de todas as minhas publicações por aqui. Quem me acompanha lá nos stories sabe que a saia midi é uma das peças mais queridinhas no meu guarda-roupa e mesmo com 1,53m eu consigo usar a saia midi sem medo e de uma forma que não me deixe tão achatada. Então hoje eu resolvi compartilhar com vocês alguns truques pra isso. Então vamos começar falando o que é a saia midi. O comprimento midi é esse comprimento que fica um pouco abaixo do joelho, na altura do tornozelo. E a saia midi, ela é uma peça que ela não é de hoje, né? Ela vem lá desde antigamente, que as mulheres tinham que usar as saias abaixo do joelho, então eram as saias midis que elas usavam. E a saia midi, ela dá um toque de feminilidade ao look, mas também ela é uma peça atemporal. Então você consegue deixar um look elegante, um look moderno, mas também ao mesmo tempo um look clássico. E a gente tem tanto saias midis que são mais justinhas, com tecidos mais maleáveis, que conseguem dar mais esse toque moderno, esse ar mais despojado, como também a gente tem algumas saias midi que são mais estruturadas, que são aquele modelo mais evazê. A saia midi, quando ela é mais estruturada, ela deixa o quadril mais à mostra. Então pra quem tem o quadril mais largo, como o meu caso, dá pra ver que ela consegue alargar mais e dar mais destaque pra esse quadril. Já o modelo mais justinho, ele consegue deixar tudo mais sequinho. E também é um modelo que ele tende a ser um pouco mais confortável, um pouco mais moderno. Mas nada te impede de você usar os dois modelos. Eu gosto desse modelo mais estruturado, quando você quer um look mais formal, né? Como ele tem essa carga clássica aí, ele dá um toque mais feminino, mas ao mesmo tempo aquele toque elegante e formal na composição. Mas no dia a dia, se você quer um modelo mais despojado, um modelo mais casual, eu gosto muito desses modelos que são mais justinhos, desses modelos que são maleáveis, né? Porque além do conforto, ele traz essa fluidez na composição. Se você aí está gostando das nossas dicas pra usar a saia midi, não esquece de já deixar o seu like nesse vídeo pra eu trazer mais vídeos desse tipo. Engana-se quem pensa que você só pode usar midi com peças mais formais. Eu adoro fazer esse combo de usar a saia midi com camisetas e também com tênis. A camiseta, ela dá um toque aí moderno, mas ao mesmo tempo ele brinca com a composição, né? Porque você tá com um look extremamente feminino, né? Por conta da saia, esse toque totalmente feminino, menininha. E a camiseta vem dando uma quebrada nisso, dando um toque mais moderno. E o tênis também, ele dá essa brincada no look, né? Há muito tempo a gente não usa saia só com rasteirinha, sapatilha ou então com salto. Então o tênis vem aí pra quebrar a feminilidade da saia e ao mesmo tempo dá esse toque mais moderno à composição. E pra quem aí tem medo que a saia midi vai cortar a silhueta, vai achatar, é interessante que você invista em calçados que sejam mais ou menos da cor da pele, nude. Porque esses calçados, eles alongam a silhueta e dão uma noção de continuidade. Outra coisa que também é interessante pra quem quer alongar a silhueta quando usa uma saia midi, é você usar esse calçado que tenha o bico mais fino. Isso também ajuda a você parecer mais alto e a não achatar a sua silhueta. Agora, você também pode usar saias midis que são estampadas. E a minha dica pra quem aí é baixinha, pra quem aí tem medo de usar saia midi, é você investir em estampas que não sejam tão pequenas. Estampas medianas ou estampas que são maiores e um padrão mais neutro. Nesse caso, eu tô com essa saia que tem essa estampa pide tupor, que é extremamente clássica. E aqui, eu usei um look mais elegante, um look mais formal. Usei com uma camiseta de um tecido mais fluido. Tecidos de seda, cetim, que são mais fluidas. Elas são ótimas pra você dar esse toque aí mais elegante na peça. E ao mesmo tempo, eu voltei novamente com o calçado claro. Os calçados claros, eles vêm com essa proposta de dar um pouco mais de destaque na saia e também de não achatar o look, né? Então, aqui eu usei essa mule novamente com o pico fino pra dar esse ar mais alongado. Um saltinho aí bem pequenininho, mas nessa cor off-white que dá toda essa carga aí de iluminação e não achata a silhueta. E como a midi é um comprimento um pouco maiorzinho, a perna fica um pouco mais coberta, é interessante que você use peças que destaquem a sua pele e que deixam a pele mais amostra. Por exemplo, regatas ou então blusas que tenham um decote mais profundo. Ou se você quiser usar com blusas mais fechadas, camisetas, você pode então investir em penteados pra deixar o rosto mais amostra. Dessa forma, você faz uma contraposição e não deixa tudo mais fechado. Porque esse ar de tudo mais fechado, tudo coberto, acaba dando esse ar mais achatado, esse ar meio esquisito na hora de usar midi. Então, é importante que você tome cuidado com isso, tenha aí uma quantidade de pele aí amostra. Então, investir em regatas é bem interessante quando a gente usa midi. Ou essas peças que deixam cola um pouquinho mais amostra. Não precisa ser um super decote, pode ser uma blusa mais fluida, como eu coloquei, mas que tenha um decote um pouquinho maior. E não é só com peças de verão que você pode usar a saia midi. A saia midi também pode ser usada com terceiras peças, como casacos ou jaquetas. Aqui eu coloquei a saia midi que já imita o couro. E pra completar esse visual, eu também coloquei uma jaqueta de couro. Mas lembre-se, a terceira peça é interessante que ela fique ali na altura do quadril ou da cintura. Não é interessante que você use com peças muito alongadas. Porque aí, se você usar com peças oversized, até fica uma proposta interessante. Mas, se você aí tem medo de usar midi, pode ser que você estranhe logo no começo. Então, essas foram as minhas dicas. Lá no meu Instagram tem várias outras composições com saia midi, pra quem quiser conferir. E eu quero saber aí, se você tem medo de usar saia midi. Então, me deixa nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo.